Alô, alô, rapaziada, você que acompanha meu trabalho, ele tem banjo novo por encomenda, e esse aqui é a pronta entrega para o grande César de São Paulo. Alô, César, segue seu banjão, o César é canhoto, beleza? Eu vou afinar aqui mais ou menos, um pouquinho de baixa finação, esse banjo aqui tem um som alto, produção da Marquês, fabricação da Marquês. O diferencial desse banjo novo aqui é que é o seguinte, ele é o mesmo aro aqui, é o mesmo diâmetro dos banjos que vende por aí no mercado de outra marca. Então, antigamente a Rosine fabricava os banjos com a caixa menor, o diâmetro aqui menor, esse diâmetro menor, entendeu? E era aro de plástico, entendeu? Hoje em dia já é o aro normal, o aro dos banjos tradicionais, então você pode estar comprando qualquer banjo da Marquês comigo, beleza? Tem que ser comigo, né? www.remersonbrasamusic.com.br Fazer igual o César fez aí, que vai servir no seu banjo normal aí, né? No seu banjo, se você tiver algum banjo usado aí, é o mesmo aro. Então você pode comprar comigo o banjo, que é o novo design, né? O diâmetro maior aqui, o aro também maior, beleza? Já é de ferro e você pode comprar o banjão comigo em até 12 vezes o cartão, beleza? O César é canhoto, já está elétrico aqui, ó, para canhoto, César. Beleza? Está aqui, ó. Canhotão aqui para você tirar onda do seu banjão, beleza? Não vou tocar ele, só dei uma filadinha mais ou menos para conferir aqui, ó. A aplicação, beleza? Estou sem a palhetinha aqui. Mas é isso aí, entra em contato comigo, meu WhatsApp é 1194-7282-488, beleza, rapaziada? E também está rolando uma rifa aí, uma rifa digital do banjo, autografado pelo Ronaldinho do Fundo de Quital. Quer participar? É somente 10 reais, você pode estar participando. E também você pode estar comprando todos os meus cursos por 280 reais. Você vai levar o afinador de brinde e mais três jogos de corda, beleza? Todos os meus cursos estão em vídeo-aulas e PDF também, a parte escrita também. E tem várias matérias na parte prática e na parte teórica, beleza? Formação de acorde, formação de escalas, dueto, improviso de solo, campo harmônico. Então, são músicas também cifradas, músicas somente em vídeo para você estar pegando, para você estar tocando sem olhar as cifras, você que é acostumado a olhar as cifras aí, você vai tocar as músicas sem olhar as cifras. Cadências maiores, cadências menores, com passagens, etc. Tem bastante coisa aí, entra em contato comigo, você pode comprar todos os meus cursos, são 30 cursos e para ganhar até 12 vezes no cartão. Beleza? Valeu, valeu. Muito obrigado, César. Tamo junto. Valeu, abraço.